Fala Nixentos, tudo bem com vocês? Bardo aqui, mais um Bardo Móvel, né? Onde eu compartilho minha rotina diária Falando sobre perfume, fazendo as primeiras impressões Hoje Eu vou falar pra vocês Os xerjofs que você precisa ter, tá? Qual é o perfume da xerjof Que eu indico pra vocês, né? Da perfumagem de lixo Qual é o xerjof? Qual é o xerjof que vale a pena? E eu vou falar pra vocês Conheço muita coisa da xerjof E eu vou falar pra vocês Os perfumes que eu indico da marca xerjof Lembrando que eu vou falar O estilo também Do perfume, da fragrância A xerjof, você deve conhecer Se você não conhece, é uma das principais marcas Da perfumeria de lixo mundial No mundo é uma marca italiana Tem perfumes muito sofisticados E com bom desempenho Então é uma marca Que tem Uma posição bem elevada no mercado Os perfumes variam aí De 200 euros A 250 euros Nessa linha de entrada dela E depois vai pra 300, 400 Xerjof tem perfume Até de mais de 400 euros, tá? Depende da... Se é um... Se é um perfume limitado Se é um... Um lote limitado Enfim Tem versão exclusiva Tem todas essas coisas aí E aí o perfume já vai subindo, tá? Também tem perfumes Mais barato da marca Que seria, por exemplo Versões em 30 ml Da linha Casa Morat, enfim Então já fica bem mais... Bem mais em conta os valores aí Na casa de 100 euros Cento e poucos euros Porque é só 30 ml, tá? Bom, no modo geral Vamos ao que interessa Vamos falar do fieiro Da marca Xerjof Que é da linha Casa Morat Se você quer um perfume Na... Cítrico Meio vintage Meio old school Aquela coisa bem gentle Você vai pra um fieiro Da Casa Xerjof Que é um perfume bem refinado Um perfume... É... Cítrico Mas tem citronela ali Tem laranja sanguinha Então é um perfume bem afiado Cítrico Com musgo de carvalho Seria mais ou menos Um chip pré sofisticado, tá? Fieiro da Casa Xerjof Então... É um perfume Eu indico aí pra você Se você gosta De cítricos Sofisticado E ao mesmo tempo Com toque old school Vintage Tá? Seria o fieiro Perfume verde Refrescante Mas com essa vibe aí Meia... Meia vintage É um encontro do moderno Do passado Com um presente, tá? Seu fieiro E se você quer um cítrico Mais atual Mais moderno Com tangerina Hortelã Aí já é uma outra vibe De perfume Aí eu indico o Renaissance Da Casa Xerjof O Renaissance, né? Da marca Xerjof Ah, Bardo Indica um perfume doce Eu vou indicar dois Na verdade eu vou indicar três aqui Se você quer Um perfume com cheiro De morango Baunilha Um dos melhores gourmands Do planeta Você tem o Itálica, tá? Que tem um bom desempenho Um cheiro bem diferenciado Tá? Antigamente esse perfume Era exclusivo Tá? E agora a Xerjof Colocou na produção normal Tá bom? Então você Se você gosta De morango Leite Baunilha Você vai para o Itálica Ah, Bardo Eu não gosto muito Nessa vibe aí não Você pode ir Para o Naxos Que é um cítrico Bem doce Tem mel Tem tabaco Tem tangerina Limão Laranja Enfim É um cítrico Mais adocicado Tem muito cítrico ali Mas é um perfume Que se destaca O cítrico E o mel Então é um perfume doce Ah, Bardo Eu não quero nem o Itálica E nem o Quero nem o Itálica E nem o Naxos Tem um outro para indicar Indica o Via Cavuruan O Via Cavuruan Ele é Ele é doce Mas ele Ele é mais equilibrado Que ambos Que eu citei Anteriormente Porém é um perfume É Na minha opinião Praticamente único Tá Praticamente único Que é o Via Cavuruan É um perfume mais exclusivo Da marca E ele é bem assim A proposta É como se você Estivesse entrando Dentro da Dentro da constelação Dentro das estrelas É um perfume mágico Realmente é um perfume mágico Incrível Via Cavuruan Bardo e um Ud Um amadeirado Se você gosta do Ud Eu vou citar alguns Porque são muitos perfumes Eu vou falar os que compensam Talvez eu faça Até a parte 2 É desse vídeo Tá Porque é muito perfume Para indicar Bardo eu quero um perfume Amadeirado Da Sherhoff Eu quero um perfume Amadeirado Você gosta de Ud Não se importa com isso E se dinheiro Não é o teu problema Você vai no Ceylon Tá O Ceylon Tem aquele Ud Bem fecal Aquela construção Com chá Levemente doce Só que ele é um dos perfumes Mais caros da marca Um perfume mais caro E na verdade é uma obra de arte Realmente Ceylon É Juntamente com o Zafar Tá É É um dos perfumes melhores Com o Ud da marca Na verdade são os melhores Da Ud Star Tem o Alcat também Mas o Alcat é o Ud Flores Tá Então eu vou indicar O Zafar Que é bem amadeirado E o Ceylon Que vai aparecer bastante Esse Ud Mas é aquele Ud Mais desafiador Tá O que que eu falo Ambar Ambar Eu indico o Amber Star Então o Amber Star Da marca Porém o Amber Star Pra você ter o Amber Star Que é um dos melhores Ambars do mundo Feito Só que pra você Comprar o Amber Star Você tem que comprar O Star Mucks também O Star Musk No caso Star Mucks Star Musk Você tem que comprar Então Também tem que ter Bara pra comprar Mas O Amber O Star Mucks É um perfume muito bom também Star Musk Mas o Amber Star É infinitamente melhor Tá Esse Amber E se você quer Um perfume cítrico De bergamota Mais a casca ali Da bergamota Aquela coisa mais afiada Mais verde Indico o Chejó Finil Tá Tá bom senhores Eu vou fazer a parte Dois desse vídeo Os perfumes da Chejó Que você Deve ter Essas indicações São excelentes Tá São excelentes E A Chejó Tem muita coisa Que não compensa também Tá Mas eu vou indicar Aquele que compensa Pra você São perfumões E você Ver É Qual vai combinar Com você Tá Vou fazer uma Menção honrosa Ao fars Né Preciso falar Um pouco Do fars Fars É um perfume Incrível Maravilhoso Perfume Que tem O ocidente E o Oriente Dentro dele O perfume É até um pouco Compartilhável Tem uma parte Ali com flores Rosa É É Eu pego Eu pego Alguma coisa Do Rick Teude Do Rick Teude No fars Tá Mas O fars Ele tem um jeito Dele também É Tem aquela coisa Oriente Junto com o ocidente Bem gostosa Também Eu preciso Falar do fars Pra você Que o fars É um dos melhores Perfumes também Da marca Fechou? Todos esses perfumes Que eu dei indicação Aqui pra vocês Você vai encontrar No site da Euronicho Euronicho Agora tem site www.euronicho.com.br Vai lá no site Tem lá Política de frete Qual que é a política Deles lá Pra enviar o produto Enfim e tal Vou deixar E vocês Vai lá e vê E faz O seu O seu orçamento E compre Os seus frascos Por lá Fechou? Decantes Você sabe Bar do Decantes Uma variedade Da perfumária de lixo Em Decantes do Brasil O bar do vai ficando Por aqui Um abraço perfumado Fui Tchau, tchau